Coringa, qual é a música? Coringa, qual é a música? A tanked trust, 8, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. E aí I cry when it turns you so to die I am fine when I'm touching suicide I cry when it turns you so to die Itardon! order you have broken in my spirit order you cross against me when your mind cross against me Tchau, tchau. Coringa, vai.